Tito me ajuda, eu amo jogar de apulc, mas não consigo fazer nada de hoje com ele, é porque ele é o pior mid do jogo, joga com outro gote, aí talvez fique melhor para você, fabuloso Esse game aqui é muito bom, olha os efeitos, troquei de tela sem querer A mana vai gastando de um jeito mentiroso aqui, aí se você gerar a mana fazendo esse bug, você não consegue usar sua skill, mesmo com mana Porque o par 2 vai ser da menor? Sim, eu vou dar o dash e vou usar o hog no buff Mas eu vou focar o par 3 depois Tem uma especial? Acho que não, tem não Só o tchauzinho e a palminha Pera, quem que é solo? Nossa, é uma solo de Afrodite contra Xangá, 2 healers Será que tem um dash? É, ele tem minha morte, tem minha morte, desculpa Ele tinha o dash, só que deu pra cima Agora ele vem close, baby Eu tenho a minha Persephone Ah, minha cor não pegou nada, really? Caraca, não brincou muito longe mesmo já, velho Ainda bem, senão ela me matava ali Não, não, não Não, não 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 Se custa algo, eu faço arquitetura Você chato só ou não ajudar mais o jungle? Matar o bicho rápido? É Eu não liguei não, na moral Tipo, já tava assim, desde as do split passado Aí eu nem liguei muito Foi meio que do nada, né? Eles fizeram isso, mas tudo bem A Xangá tá do outro lado dando Afrodite, pelo jeito Não sei nem porque ele ficou tão avançado, né? Mas... Cada um com seus problemas Hockwash School? Fechar o J1 0 Porque o condado do gol ia muito alto Puta que pariu 14 segundos 12 segundos Não Não é não Baxan Um briga de maqui na sala, né Um briga de healer na sala Desceu o rendal Ele não tá nível 5 ainda Será que pega nível 5 nessa wave? Ah, pegou, filha da puta É foda, hein Bati de cara na parede Ficou até a marca da minha barba na parede Porra Porra, bicho Nem pro cara cancelar rápido, tá ligado? É skill Eles voaram a Ashe Tô sem mana, vou arrancar não Oh aranha do caralho Magulho de guanjango é fechar a bumbas Se eu fechar a bumbas é só aquele abrax Aquele abrax Que o cooldown reduz? Não Nada do guanjango reduz o cooldown quando ele vai ao pano Fills bad O guanjango é forte, só perde pra ti Mas o guanjango é counter de ti Na lane Mas eu entendi o que você quis dizer Que você quis dizer que o Que o guanjango O cheiro é mais forte do como o guerreiro, né? O cheiro é mais forte do que ele só Vai off tank? Eu vou meter um powder de foda-se Ah, eu guardei em cima de uma arraja, aí eu sou burro Ah, aflujita de boa lá na solo pelo jeito A xanga famosa sem mapa, né? Mas Tá porra, o imita puto O imita putasso, filho Desvendesca do cara sem querer O pão tá torando ali, não me incha porra é assim Tomar no cu Ai, Raidinha, pela 1 Ele correu de mim? Por que eu tô sem vida nenhuma? A Aracne vindo babando em cima de mim Sai fora, babona Alguém precisa enxergar o que é? Não, mas não é a Ward Eu tava brigando com a Aracne aqui Ou seja, ela tinha visão de mim, só que era no olho do mapa Não é nem questão de Ward, era só a questão dela não ter olhado pro mapa mesmo Ela tava focada em matar a Frodite Ou vou matar a Frodite Eu vou matar a Frodite Sabia que ela tinha teleporte Eu ganquei aqui 3 vezes E nenhuma vez ela usou beads Ah, faça mago na solo Faça teleporte, confie no seu potencial Vai dar certo Eu lembro que a Names não gancava esse safado Ui Dá, acha que o Helang Shenzhen Sendo o bam-bam-bam da turma Anti-cura pronto Ah não, não me deu uma transcendência aqui Folha do terceiro item Qual o God counter, a Isanami e o Anhu? Eles não tem um counter assim A Isanami é fraca contra a God que tem tique, né? Porque ela usa o dash e aparece O Anhu não tem um counter direto assim, não Ele na real é counter de muito God Cheguei de cavalo Na real de unicórnio, né? Nem cavalo, respeito meu unicórnio Eu passei no mal-art Fiquei com o parceiro do Hand Down ali atrás Me viu já, essa puta Presente em panézio aqui Será que é de graça? Será que eu vou morrer por causa disso? Ah, é o His-Dash Reader? Faz um guia ensinando a counterar cada God No guia do AZ eu ensino como jogar com os God Então automaticamente eu já sei Eu já dou dica de como counterar eles Ganhou a pelão Ganhou a pelão Morri Sai, aranha nojenta Filha da puta O que você faria se tivesse um cavalo em casa? E o cavalgaria Não, pera Não faria nada não Sai fora Eu venderia Eu só dei todo o damage no último hit No único hit que eu dei nele, né? O novo God é assassino? O novo God ele é... Puta, minha filha Mano, ela tá guardando a última natal, caralho? Ué? Ué? Ela tomou o maior dano ali de graça Porque ela notou O novo God é DC Puta Puta Ah, se eu te acho, caralho Agora que eu tô full life Tenho minha ult Nice Eu te acho Sozinha But can you do this? Out of my way Ha! We will succeed With or without them Enemy Out of my way More will take their place Vem pra qual ele vai dar B Esse filho da puta aqui Mas tem outra filha da puta aqui Puta Não rouba meu speed não Filha da puta É meu speed Não seu speed É afro solo sim E xangaf É afro quanto xangaf Paredinha quase Não vai ter, né? Não consegue ideia mais dessa Não vai ter, né? Não vai ter, né? Não vai ter, né? Então tá muito foda A design de quem? Da nova personagem? A caribidíssima Eu também achei ela da hora Eu imaginei que ela seria uma criança Porque a Cilia é criança E elas são meio que Na mesma parte da história Da mitologia Ali, grega Out of my way Out of my way Out of my way Out of my way Destroy the left enemy tower Alô? Viu que eu já assisto tipo a Sila, reseta quando mata? Really? Meu Deus, aí eu tô com medo, mano. É que a Sila já é um demônio. Aí eu vou lançar a Sila 2.0. Deixa eu ir curando os caras pra resetar o meu cooldown. Oh, shoot. Ah, porra menor. Desculpa. Dá um beijo aí, porra. Sai, vagabundo. Ah, tem muita slow life aqui. Ah, tem nada. Pô, Deus. Um alí foi slain. Ah, se foder, meu dash não saiu. Ela fica em mulheres loucas, eu tava segurando meu dash, filha da puta. Não, pra lá não, vagabunda. Não, pegou meu speed, vagabunda. Por que eu não continuo indo pra esquerda, velho? Foi pra direita. Que rojo. A dona aranha passando ali. Que raiva. Olha, nossa, agora que eu vi a Afrodite. Essa aqui é a UD. Essa skin aqui é muito UD. O que achou do Pernambuco do Julio? Mais que justo, né? O cara era tóxicozão. Vira e bate nela, pô. O cara tá sem vida. Tá com medo de quê? É, tropa, ele deu o buff de graça. Só porque tava com medo. Agora o Julio não pode não jogar smite? Ou ele pode, tipo, criar outra conta e jogar? Porque bem provavelmente ele tinha smurfs, né? Só que, tipo, tem aquela regra da Rhares que se o cara cria outra conta, ele é banido também. Foi, foi o Pernambuco dele. Zulik tem no vogasmos no chat por causa do meu item que eu acabei de fechar. Nossa, o que que faz tia cara ali, meu Deus do céu? Meu Deus, que dano... Quanto dano esses caras tem, velho? Eu tenho como defesinha a missa de last item. Que puta que pariu. 300 no inicial desse cara. 400 desse daqui. 300 daqui. 600 se foder. Os caras só tem dano, os caras não tem defesa, só tem dano, os caras lá. Eu vi que tá jogando Pokémon na live dele. Hum, o que que eu faço? Essa bosta ali. Minato! Obrigado pelo seu recebo aí, de 5, 2 meses. Tamo junto. Obrigado pelo apoio na live, meu querido. Quem é o cara? Quem é o cara? É o Julio. Ele era o solo laner da Leviatans. O time da SPL. Mas aí ele era tóxico. É igual eu falei, ele é igual os spec. Joga bem pra caralho, só que é tóxico pra caralho também. Aí, tô bobando. Meia-bombas, mano. Quando tiver meia-bombas, o jogo fica melhor. Farpas? Não é Farpas, é True? Agora eu já disse o ditado. Não é Farpas, é True. O spec é tóxico. E o... O rolo também era tóxico. Tem que pegar um cara sozinho e ver o batalhão inteiro, fi. Xangatank do caralho. Eu não entendo, Smite, velho. Os caras fazem tank e dá dano, mano. Se eu fizesse full tank aqui no goelãozinho, Eu bateria mais do que se eu tivesse com... Eu bateria mais do que se eu tivesse... Essa é a build que eu tinha de full damage. Ai, piranha do caralho. Mas tu é chato, hein? Tu nasceu com... Na minha cara, né, filho da puta? Ai, que leque nojento. Ah, que zool gigantesco. Ai, pegadinha, pegadinha, pegadinha. Não quer mais não, não quer mais não. Tá porra, hein? O nego dele é atrás de mim. Eu só quero dar B e fechar minhas bombas, mano. Pelo amor de Deus. Os eglises com meu cule agora. O bicho rápido do bacaralho. Tumbo com o cavalo também. Ah, mas não é igual o do Hatchman. O cavalo vai lá pra frachina. Out of my way, out of my... Out of my... Out of my way, out of my way. Out of my way, out of my way. Out of my way, out of my way. And he'll catch, né, e fica minirando as skills. Só da hora. Vamos lá. Um estourajinho. Quanto tanto de coro, mano. Oh, vou matar ele ainda. Foda-se. Ai, mano, o choquinho no Reindal bateu pra caralho, velho. 550 dano. O último deles não morre. A gente tem gente de cura, afinal de contas? Divine, Pest. Nossa, os caras têm muita cura, muito dano, muito duro. Quais são os deles que tu mais joga? Ha, Raul, não. O que eu mais joguei na vida foi Raul, Hel, Scylla. Hoje em dia, o que eu mais jogo é... Havana, Tsukuyomi, Suzana. Fingif. Sei lá, mano, os caras têm dano, a gente não tem, parece. O Reindal morreu a primeira vez agora nessa pose desse jogo. Gente, sabe, o Fire é a fase, tem... Achei que tinha morrido mais gente, só morreu o cara que eu matei. Tão de rebotei o c***. Nem joga tanto de rebotei assim. Ataca! Filha da puta, roubei o meu buff! Ah, se foder. O desgraça de aranha, viu? Brevilho estúpido! Foda que a minha cura não escalona com poder, né? Eu tô com bastante poder. Se minha cura escalonasse com poder, seria nice. É sim, Agélio. Falando em tal, o que aconteceu com o tatarim? Mano, ele joga ranked de vez em nunca. Realmente eu encontro com ele. Qual o melhor jogador brasileiro de smite? Luzif. Fai, que porra é essa? Não era que eu tava brigando contigo não, filho da puta. Tinha da chata do caralho. Tava mó legal no comecinho do jogo agora. Tava mó chata que nada acontece. A gente só fica andando pelo mapa assim, caramba. Não era que eu tenha um monte de volta rapidão. Vou pegar meu speed giro. Ah, porra, né? Que porra é essa? Você tem sua atenção agora Um inimigo foi salvado Cada um ato traz você um step mais perto da vítima Você vai destruir todos que te desafiam Você tem sua atenção agora Sentou na mandioca Sentou na mandioca Passou uma piroca em todo mundo nessa teamfight Holy shit O que será? O que será? Eu tenho um ato trazido Out of my way! Out of my way! Defend the fire joint! Out of my way! 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 My beat! No, 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 no! Que ótimo! Eu ia bidar e dar o dash desse raidim e matar ele! Muceta do caralho! Agora recuo e... Ah, trolamos eu e me... a gente morre... Eu trolei, eu morri, eu usei o Bid's só que não saiu o Bid's eu fui empurrado já! Eu ia bidar e dar o dash e dar a cura! Só o dash matava, a desgraça desse raidim! Aí tem um reindal dando 600 fudido a cada 5 segundos... A cada 1 segundo na verdade, né? Calma no cu Tem uma entrega Que tem que buscar na alfândega em Curitiba Você não pega pra mim? Eu te pago? Na alfândega? Eu nem sei onde que é alfândega em Curitiba Depende, se for longe Se for longe não rola muito não Tem mina na direita, só se vocês não morrerem Na direita no meio Outra minha filha Por que ela segura tanta ult, mano? Não entendo Que nervoso, velho Ah, bucita do caralho Volta aqui, sua puta Ah, vai tomar no cu, na moral Você foder Eu ia matar a puta da haraca e nem tem um porro de uma xangá zagueira do caralho Estou me curando com o tempo, foda-se É, futei mal Eu matava ela se eu acertasse minha ult É GG Tem dois, três divos Bora tentar, foda-se Me cura, gasosa Thanks Olha os cooldowns, olha os cooldowns voltando, filho É GG sim Ui, peraí, os caras estão renascendo, viado Separa Mano, olha os cooldowns do Guan Yu com essa build, velho É muito imbecil Eu reseto com as minhas skills e reseto com o Bumbas É, skill Bumba, skill Bumba, skill Bumba Porra, bicho Muito roubado Muito roubado Obrigado 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 Obrigado